Vamos que vamos. Então vamos. O culto não se assiste, o culto se presta. O momento do louvor é o momento que todo mundo participa, a despeito da idade, a despeito de pensamento. Esse é o momento que nós nos unimos, até mais do que na oração congregacional, que uma pessoa vai lá na frente e ora, mas no momento do louvor, todos nós participamos. E eu quero fazer esse momento, participar desse momento, junto com vocês, cantando Mais Perto Quero Estar. Esse é um desejo real meu, eu penso que é de vocês também, de estar mais perto do Senhor. Vamos celebrar, você aí também de casa, cante com a gente, Mais Perto Quero Estar. Estamos prontos? Mais Perto Quero Estar Mais Perto Quero Estar Mais Perto Quero Estar Meu Deus de Ti Mais uma vez, mais perto. Mais Perto Quero Estar Meu Deus de Ti Linda que seja Linda que seja Linda que seja Meu Deus de Ti Mais Perto Quero Estar Mais Perto Quero Estar Meu Deus de Ti Meu Deus de Ti Diga pra Ele Meu Deus de Ti Meu Deus de Ti Amém? Louvado seja o nome do Senhor Amém. Essa próxima música A gente canta falando da oração, né? Nós declaramos que é por meio da oração que nós temos paz, né? Às vezes nós trancamos a experiência da oração uma experiência ritual religiosa, né? Ritualística, assim e acaba que nós não experimentamos a Deus de forma consciente o tempo inteiro. Às vezes, tanto o louvor, tanto a oração acaba caindo no automático e a gente não faz de forma consciente a gente acaba que nem sabe o que foi dito falamos só por falar, né? A minha oração hoje é que a minha oração não se torne som ritual mas seja de fato a minha vida o que eu faço o que eu experimento todos os dias de forma consciente, né? Porque Deus está em todo lugar Ele é onipresente Ele está conosco no carro em casa, no trabalho então vamos declarar nessa canção que a oração faz bem para a alma a oração é que nos dá paz porque na oração nos relacionamos com Deus de forma consciente vamos cantar na oração na oração Encontro a oração Orar a Deus que privilégio que privilégio que privilégio abrirá a alma sentir que o céu estão aberto e ouvirá a voz que nos girar a voz já pensou? você crê que Ele pode te ouvir agora? então cante grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz o seu amor o seu amor não tem limite Em seu perdão, encontro paz. Antes a gente precisava de um sumo sacerdote, cordeiro, para se relacionar com o Pai. Em Cristo, o Pai é nosso de novo. Em Cristo, somos de novo da família de Deus. Podemos nos achegar ao Pai por meio de Cristo com ousadia. Louvado seja o Senhor por esse privilégio. Vamos cantar. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de amor. Só nele a vida faz sentido. Só nele a vida faz sentido. Pois me dá forças. Pois me dá forças pra mim. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, Ele quer fazer uma obra na minha vida e na sua vida também. O seu amor não tem limite. Em seu perdão, encontro paz. Declare comigo, grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite. Em seu perdão, encontro paz. E as obras que Ele faz, Ele quer fazer uma obra na minha vida. E as obras que Ele faz, Ele quer fazer uma obra na minha vida.